Olá, futuro! Hoje a tia resolveu trabalhar com vocês um pouquinho sobre a formação de textos. E a tia, observando alguns dominós que temos no colégio, achou interessante nós brincarmos um pouco com eles. E aí, a tia viu um que chamou a sua atenção. O início desse texto, dessa história, desse conto é assim. João vai caçar borboletas. E daí? O que aconteceu? O que será que o João fez em seguida? Aí, a tia ficou olhando essa outra produção aqui, que está só em figura. E a tia pensou em dar uma continuidade para o texto juntamente com vocês. Estão olhando? Pode sair tanta coisa dessa gravura, tanta imaginação. Vamos pensar juntos? Primeiramente, nós temos que pensar assim. Se eu vou construir um texto, eu tenho que colocar um título. E o meu título vai estar no meio da linha. Faz de conta que o meu caderno começa aqui e termina aqui. Então, no meio desse espaço, eu vou colocar o título. Já que vamos falar de borboletas, eu pus o título As Borboletas. E coloquei umas borboletinhas ali, para deixar mais bonitinho a minha página. Então, eu comecei com o que está escrito ali. Com o início que está ali. João vai caçar borboletas. Ok? Então, a tia escreveu esse início aqui, deixando um parágrafo. O que é um parágrafo? Parágrafo é quando eu deixo dois dedinhos do meu caderno. Aqui eu deixei quatro, porque faz de conta que a tia está escrevendo num espaço maior. Mas vocês vão deixar dois dedinhos da margem do caderno e vão começar a pôr a primeira palavra da frase. Deixando dois dedinhos de espaço entre a margem e o início que vocês vão escrever. Então, vejam aqui. Nós já colocamos o nosso título, já deixamos o parágrafo, e aí nós vamos transcrever, escrever de novo aquela frase que estava lá na pecinha de dominó. João, com J maiúscula, porque com J maiúscula, porque é o nome do menininho e é o início da frase. Sem esquecer de deixar o espacinho, ó. A tia vai fazer dois xizinhos aqui, para vocês lembrarem que é dois dedinhos. João vai caçar bor... Opa! Terminou a minha linha. Não tem problema. Por isso eu aprendi a separar em sílabas. Quando a minha linha terminar, eu separo a palavrinha. Bor... Não é para fazer miudinho ou vir aqui para baixo, para dar a palavra toda nesse espaço. Não. A gente, para deixar bem correto, a gente separa, ó. Bor... Coloca um tracinho e vai para outra linha. Bor... Bor... Bol... Letas. Ponto. Por quê? Porque ponto final é importante no final das frases. Se não colocá-los, fica errado o nosso texto. Aí, eu vi essa gravura do João e posso colocar muitas coisas aqui. Mas a tia vai falar que ele olhou as borboletas e ficou admirando-as pela sua beleza. E quantas borboletas que ele viu? Ele viu duas. Então, vamos colocar isso no nosso texto? Vamos lá. Então, eu vou começar... Eu já fiz a minha introdução. Agora, eu vou fazer o meio do meu texto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar novamente dois dedinhos do parágrafo. Sabem? Ó, deixo a margem. Vou colocar dois dedinhos. Vamos lá. Dois dedinhos. Aí, eu vou começar com letra maiúscula. Por quê? Porque eu vou começar uma nova frase. Ele viu duas. Lin... Opa! Terminou novamente o meu caderno. Novamente, eu vou separar. Lin... Pracinho, ó. Das. Lindas. Borboletas. Ponto final. Porque eu terminei o que eu queria dizer. Sempre vamos fazer frases curtas. Deixa eu voltar aqui pra ver mais alguma coisa. Olha como ele admirou as borboletas. Eu posso dizer que as borboletas eram coloridas. Eu posso falar tanta coisa. Mas, eu vou sintetizar esse meu texto. Deixar ele mais curtinho hoje. No outro dia, nós fazemos um texto mais longo. Hoje, eu vou fazer um encerramento já pro meu texto. Então, quando eu vou fazer a minha conclusão, eu vou começar um novo parágrafo. E aqui, a tia iniciou, olha. A tia iniciou um novo parágrafo pra fazer o encerramento do meu texto. A conclusão. Então, dois dedinhos de novo. Aí, eu terminei assim, olha. Ficou com F maiúscula. Porque eu tô começando uma nova frase. Ficou admiram. Terminou meu caderno. Eu ponho de novo a palavra separadinha. Ad, com D mudo. Miram, tracinho, do. Admirando as. Admirando quem? Quem que é esse as? As borboletas. Eu não preciso fazer de novo, admirando as borboletas. Por que que eu não preciso fazer novamente, admirando as borboletas? Porque esse as aqui já tá querendo dizer que admirando quem que ele estava. Claro, que é as borboletas. Então, ficou admirando, admirando, do tracinho, as. Admirando as. E não as pegou. Ponto final. Terminei o meu texto. Fiz a minha introdução. Fiz o meu meio do texto. E fiz a minha conclusão. Que ele não pegou as borboletas. Resolveu deixar as borboletas voando na natureza. Agora, vamos ler o textinho todo, como que ele ficou? As borboletas. João vai caçar borboletas. Ele viu duas lindas borboletas. Ficou admirando as. E não as pegou. Ponto final. Agora, nós vamos copiar esse textinho no caderno de português.